Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o pernaverde comum pode ser encontrado nesta área protegida? O pernaverde comum, tal como o nome indica, é uma ave que tem longas pernas verdes. É uma ave tamanho médio, bico comprido, cinzento e ligeiramente curvado. A sua plumagem é castanho acinzentado, tendo o pescoço e o peito uma malha riscada. O seu ventre é branco. É uma migradora e vem passar os meses mais frios do ano em Portugal. E tu, já viste alguma seixoeira? E tu, já viste alguma seixoeira?